... Aparecer da Comissão de Orçamento da Casa Examinando o projeto de lei 59-110 Autoriza o Sr. Prefeito Municipal da Estância Polícia de Bitinga Recebi nessa carteira de 30 de novembro de 2010 Que estima a receita e fixa despesa do município de Bitinga Para o exercício financeiro do ano 2011 e da outras providências Em 5 de outubro de 2010 o projeto foi posto à disposição da população Sendo aberto para análise e apresentação de sugestões e emendas Correndo as publicações no Semanário de Estância de Bitinga em 9 de outubro de 2010 Em 30 de outubro de 2010, órgão oficial do município Em 12 de novembro de 2010, às 18 horas, foi realizada a audiência pública No plenário da Câmara Municipal onde foi discutido o regredo do projeto de lei Previamente publicada no Semanário de Estância Após os trânsitos legais que foram rigorosamente observados Foi aberto o trânsito para sugestões e emendas Foram apresentadas emendas constantes dos autos Pelos vereadores e substitutores Ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade Vereador de João Antônio Sampaio O projeto de lei de número 164 de 2010 e as emendas apresentadas pelos nove vereadores São constitucionais e regimentais, tendo seguido todos os seus trânsitos legais exigíveis Assim, verifiquei que o projeto de lei 164 de 2010 e as suas respectivas emendas Que estima a receita e fixa a despesa do município de Vitinha Para o exercício de 2021 e onde são legais constitucionais e regimentais Nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica do Município Conforme o artigo 200 do Regimento Interno Assina, de João Antônio Sampaio, o relator-presidente E demais membros de acordo Valderton Izete Parra, vice-presidente José Romildo Santos, secretário Requerimento, assunto, solicitação de retirada e tramitação do projeto de lei de 1975-2010 Que instituiu obrigatoriedade de realização de ação e controle de práticas urbanas Desinfecção e limpeza de caixas de água E reservatórios em estabelecimento do município de Vitinha e das outras provinências floreadas Assinam, Aurelio Felipe Sousa, diretor de PDP, Nesson PC e diretor do PM Requerimento, assunto, solicitação de retirada e tramitação do projeto de lei de 1959-2010 Que dispõe sobre a regularização da revisão geral anual aos servidores públicos No quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vitinha Decorrente das leis municipais Números, 2.554, 2.222, 2.625, 2.3 Resolução, 2.925, 2.5 E 2.980, 2.6 Assina, Aurelio Rodrigues de Sousa Presidente Requerimento Melhorias das faltas nas ruas do Jardim Santo Antônio Requer o nobre vereador, depois de compritas formalidades regimentais ou viroplenário Ser oficiado ao Executivo Municipal solicitando informações sobre ele Quais foram as razões que o Executivo Municipal ainda não concretizou as melhorias asfaltas daquele bairro Assina, Aurelio Felipe Sousa, vereador PDP Requerimento Aumenta Cerca de Aranjo Barbato instalada de fronte ao Centro Educacional Integrado de Vitinha na Avenida João Fara No Jardim Natalha Assina, Aurelio Rodrigues de Sousa, vereador PDP Requerimento O assunto requer informações do Sr. Prefeito Municipal sobre canaletas do Jardim Santa Clara Quando serão executadas o serviço de manutenção das canaletas do Jardim Santa Clara E que se consta nos projetos do Executivo de Servos Assina, Aurelio Rodrigues de Sousa, vereador PDP Requerimento Requer informações sobre o serviço de recalteamento da sola para o Jardim Santo Antônio Quais os projetos do Executivo para o Jardim Santo Antônio Ao que se refere ao recalteamento asfaltico Quando será resolvido esse problema Qual a previsão para executar o serviço de recalteamento da sola para o Jardim Santo Antônio Assina, Aurelio Rodrigues de Sousa, vereador PDP Requerimento Assunto requer informações sobre o atendimento dos cidadãos junto ao posto da agência do INSS Mitinga Constante extraícimento sobre Primeiro, baseado em qual legislação o atendimento ao público do posto do INSS funciona Segundo, em caso negativo existem regras ou condutas estabelecidas Terceiro, os funcionários são treinados para o atendimento Quarto, quanto a perícias, elas são agendadas porque os horários não são cumpridos E quais as providências tomadas pelos atrasos dos profissionais Destinada à INSS, agência de Mitinga E assinada pelo próprio vereador Valdecir Ditraque, vereador PDP Requerimento Evite informação referente à localização correta dos radares do município E a partir de quando os mesmos começarem a funcionar Requerimento, assinada pelo próprio vereador José Romulo Santos, vereador de Mocá Requerimento Informações referentes ao Jardim Santamuano conforme a parte da escrita Por qual motivo, algumas casas do Jardim Santamuano foram construídas com telhado solar que outras não Assino José Romulo, do Santelhador de Mocá Requerimento Informação ao SAI sobre a falta de água que vem assolando a Vila Maria há mais uma semana Por qual motivo, está faltando água na Vila Maria Está sendo feito pelo SAI para resolver esse problema Quando voltará o normal paciência de água desta Vila Quais as providências que esta autarquia tomará? Assina Valdecir Ditraque, vereador PDP Requerimento e informação que se refere à quadra fora esportiva localizada na Praça Clarice de Paula Santos E o Jardim do Bosque Quais os projetos do Executivo para com esta quadra? Considerando o bom estado do alambrado desta quadra A previsão para a reforma ou troca do mesmo Considerando a ausência de cobertura do local A previsão para a instalação desta Considerando a falta de sanitário e vestiário na rede da quadra Há a possibilidade da instalação dos mesmos Assina Cristina Maria Caliwaran, vereadora do PSB Requerimento ao Sr. Secretário Municipal de Cultura Informações a respeito dos imóveis da emitir Que são considerados patrimônio histórico Bem como Relação dos mesmos Para o conhecimento desta parte Assina Cristina Maria Caliwaran, vereadora do PSB O ofício endereçado ao presidente desta casa É o PSB brasileiro, solteiro, vereador, portador do IRG 17557-327-X CPF 271990-22881 Presidente e domiciliado na vida do doutor Doutor Mais Da 785 Centro de Bitinga Bem muito respeitosamente requerir de vossa excelência Dispensa do vereador Richard Porto de Rosa Na sessão legislativa ordinária que ocorre na data de hoje No plenário desta casa de leis Tendo em vista problemas de saúde conforme atestado anexo Assina Cristina e vereador DNDB Moção de pesar Externo pesar pelo passamento do Sr. Agnaldo de Miranda Nathalia, família de Miranda Excelentíssimo Sr. Presidente Foi diante de muita consideração Que recebia notícia do desaparecimento do Sr. Agnaldo de Miranda Na data de 23 de novembro do Corrente Precocimento aos 33 anos de vida Deixando sua filha Zezane Assim chegou a hora de compartilhar com os seus dons Com os anjos Encerrando a sua história aqui na Terra Iniciando uma nova vida com o Sr. Deus Que com certeza o receberá em graças a corredor de pai Amparando-o em sua morada Verdura entre nós a sua estimada lembrança Durante o exposto e atendidas formalidades regimentais É aquele que fique constado na sessão legislativa ordinária Moção de pesar pelo passamento do Sr. Agnaldo de Miranda Enviando-se cópia da presente e a famílita atual Expresso as mais sinceras condolências Assina Cristina Maria Carliorentes Viradora PSDB Moção de pesar Estarei apesar pelo passamento do Sr. Rubens Ferreira Nogueira Destinatário Família Nogueira Faleceu na data de 29 de novembro do ano corrente O Sr. Rubens Ferreira Nogueira Deixando entre os demais amigos e familiares Sua esposa Sr. Zila da Silva Andrade Bem como seus amados filhos O Sr. Rubens é uma pessoa bastante querida por todos Assim em meio a sua bondade e honestidade Como levado as suas qualidades aos anjos do céu Para encerrar a sua história aqui na terra Perdoando entre nós sua querida lembrança Ante o exposto às estendidas formalidades regimentais É aquele que fique constado na ata desta sessão legislativa ordinária Moção de pesar pelo passamento do Sr. Rubens Ferreira Nogueira Enviando-se cópia presente à família A qual expressa as mais sinceras condolências Assina Edson Pessini, vereador PNL Moção de pesar pelo passamento do Sr. Brás Luciano Gama Destinatário Família Gama Excelentíssimo Sr. Presidente Parecendo dia 30 de novembro do correntiano Sr. Brás Luciano Gama Aos 86 anos de idade Deixando sua esposa A senhora Elvíamon Pelam Gama E os filhos do Nisete Valilda Talva João Ivana Bem como os demais amigos e familiares Assim, em meio à sua vasta experiência Chega a hora de compartilhar os seus bons Com os anjos sendo chamados Para viver ao lado do Sr. Deus Perdoando entre nós a sua lembrança inesquecível Ante o exposto às estendidas formalidades regimentais Requeiro que fique constado na área da sessão legislativa ordinária Moção de pesar pelo passamento do Sr. Luciano Gama Devendo-se cobre da presente à família A calma expresso os mais sinceros condolências Assina Edson Pessini, vereador PNL Moção de congratulação e louvor Moção de congratulação e louvor Ao Sindicato Rural de Iquitinga Pela realização do festival gastronômico Nosso Rio Ocorrido em 27 de novembro de 2010 No bairro do Toquei Destinatário Programa de Turismo Rural Sr. Luiz Carlos Matelo da Silva E o Sindicato Rural de Iquitinga Presidente Fraudo Rui Sanches Assina Edson Pessini, vereador PNL Moção de congratulação e louvor Ao pai de Iquitinga Pela belíssima apresentação Pela peça triatal Natal no sítio Pica-Pau Amarela Excelentíssimo senhor presidente A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais A pai de Iquitinga Com apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Iquitinga Realizou na quarta-feira dia 24 de novembro do Corrente Uma belíssima apresentação teatral Chamada Natal no sítio do Pica-Pau Amarela O evento aconteceu no pavilhão de exposições de Iquitinga e Mar de Oliveira Arantes Onde dezenas de pessoas estiveram no local para prestigiar A decoração foi de extremo bom gosto E perfeição Enchi os olhos das crianças e até mesmo dos adultos Que tiveram a honra de estarem presentes As fantasias fantásticas e perfeitas Fizeram com que todos viajassem no mundo Mágico da imaginação e da literatura infantil Foi uma belíssima apresentação Que contou com a participação em massa de todos os alunos E também dos professores e funcionários da APAE Que trabalharam muito para a concretização e o sucesso desse importantíssimo trabalho